Vamos ouvir mais uma aí? Bora! Vamos fazer o Toratora, pode ser? Vamos fazer o Toratora, então. Vamos lá! E um abraço pra todos os ouvintes que estão sintonizados E vamos que vamos É assim, ó Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Panqueira de carteirinha E tudo que ela faz as invejosas imita Tá solteira, mas não sozinha Não vai ser mais boa E dentro do seu coração não entra mais E se ele disse que não te quer Que bagacinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho, mulher Vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa nós É Mas ela é toda atora Ela é toda atora Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda atora Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda atora Ela é toda atora Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Mas ela é toda atora E chora muito agora que ela tá em outra É isso aí E aí E aí